Primeiro torneio do aniversário da cidade E o assunto é empreendedorismo Como é que você encontrou a Prefeitura de Barueri quando você assumiu? Olha, veja bem A Prefeitura ficou quase 3 meses sem atendimento para a população E nós enfrentamos um problema sério no início de janeiro Que era pegar o início do ano, um período de muitas chuvas Hoje mesmo vocês viram a quantidade de água que caiu aqui em Barueri E nós estamos tendo algumas dificuldades nesse primeiro momento Mas eu acredito que mais um mês e meio, dois meses Nós estaremos com a cidade já de uma maneira ideal para atender a população E a nossa preocupação não é com o passado, é com o presente E Barueri tem muito, mas muito mesmo que oferecer para a nossa população E a gente está trabalhando para que Barueri possa ser uma cidade cada vez mais próspera E que a nossa população possa ter todos os atendimentos que ela merece E que a Prefeitura tenha a obrigação de fazer O microfone está aqui Outra Fábio, do Jornal Sucesso Quero saber, já que a gente está num evento sobre a saúde A farmácia foi seu primeiro passo depois do possível engenho novo Quais são os investimentos para o hospital municipal de Barueri Nos próximos anos, nos próximos meses? Olha, hoje o hospital de Barueri já recebe por volta um investimento mensal De aproximadamente 10 milhões de reais Nós acreditamos que se nós tivermos as policlínicas funcionando Nós vamos deixar para o hospital os casos mais sérios Nós vamos resolver muitos casos no pronto-socorro E nas próprias policlínicas Aquelas pequenas cirurgias Que vai acabar aliviando um pouco Hoje o hospital da cidade de Barueri Pergunta? Bom dia, Charles da TV Viva Brasil A gente está dentro, inaugurando a farmácia Nós queremos saber a respeito do Sameb Do atendimento do Sameb Que é onde a gente vê que tem mais reclamação Tem que saber da sua parte se tem algo a fazer Olha, no início, em janeiro, o que aconteceu? É quase 50% dos médicos Por exemplo, pronto-socorro do central Nós tínhamos determinado período 11, 12 médicos atendendo Em janeiro, foi dado férias para esses médicos E caiu quase pela metade o número de médicos No nosso pronto-socorro central E comprometeu um pouco o atendimento Que nós tínhamos programado para a população Mas a nossa ideia é, gradativamente Já estamos contratando médicos Já estamos fazendo o concurso necessário Para mais contratações Para que nós possamos atender Também no nosso pronto-socorro Com qualidade E o nosso projeto É também fazer a maternidade municipal Que hoje atende no pronto-socorro Nós já estamos viabilizando uma área Na região do Jardim Tupã Estamos desenvolvendo o projeto E vamos colocar em licitação E queremos, com essa maternidade municipal Nós vamos abrir espaço Para mais atendimento No nosso pronto-socorro central Próximo Fernanda Fernanda, eu sou do Jornal do Ativismo Eu queria que você falasse um pouquinho Sobre a sua proposta de governo participativo E o que hoje a farmácia representa dentro do dia Olha, aqui já é uma prova De que nós ouvimos a população Durante a campanha Nós consultamos Através de pesquisa Foram mais de 15 mil Moradores da cidade de Valerí Se pronunciaram No nosso programa de governo E uma das reivindicações Que é o funcionamento da farmácia municipal 24 horas Partiu da população da nossa cidade E foi ouvida para que nós pudéssemos fazer o nosso plano de governo Um governo participativo é aquele Que não coloca, não impõe um projeto para a população Mas escuta a população E aí sim Discute com a população O que a população realmente deseja E é o que nós estamos fazendo Já nesse início de governo Eu já estive lá no Jardim Lívaro Discutindo algumas obras Que são reivindicações Da população Já estive no Engenho Novo Numa área Lívaro Discutindo o que a gente pode fazer Para melhorar a qualidade de vida Das pessoas que residem naquele local Já estivemos no Belval Também ouvindo a população A reivindicação da população E nós vamos atender Dentro do possível Todas as reivindicações Que estão aí Ouvindo a população Mais uma pergunta Eu li com o Jornal da Cidade Agência em Pacto A saúde de Bairro Elívia Recebe uma quantidade muito grande Significativa De pacientes de outras cidades Inclusive de Carapicuíba Com novos investimentos E uma saúde ainda mais ímpar Na região Oeste O senhor não teve uma invasão De moradores Utilizando os serviços de barulho? Olha, hoje já chega a ser Quase 60 Por volta de 50 A 55% Dos atendimentos Do pronto-socorro São de pessoas que não residem Na nossa cidade Mas o pronto-socorro Nós temos esse compromisso De atender a população De qualquer município Ela tem que ser atendida E atendida bem Mas para você melhorar A saúde Da população da cidade Tem que se investir Na política De prevenção Na área da saúde E é isso que nós estamos fazendo Com os novos equipamentos Quando você entrega Uma policlínica Essa policlínica É para os moradores Da cidade do Bariri Como o UBS também Pronto-socorro A lei determina Que você tem que atender Todas as pessoas Que necessitarem Do serviço Do pronto-socorro Mas a nossa Nossa preocupação É fazer investimentos Nos bairros Para que as pessoas Possam ser atendidas Bem e próximo Das suas residências Mais uma pergunta Prefeito Eu sou Eduardo Segrantini Da Rádio Crianon De São Paulo O povo de Barueri Nos últimos anos Tem reclamado Que as consultas Demoram muito Consultas Por especialidades Também E a questão De exames O que o seu governo Pretende fazer Para acabar Com essa fila De exames Em Barueri Olha, nós já estamos Contratando Um mutirão Em todos os exames E consultas Para que rapidamente Nós possamos Atender A população Que está aguardando Por esses exames Então nós já estamos Fazendo esse trabalho Mas com as policlínicas A nossa ideia É fazer com que A população Seja atendida Tanto de exames Como com consultas Com especialidades O mais rápido possível Agora nesse primeiro momento Nós temos que fazer Os mutirões Porque a quantidade De pessoas que estão Aguardando Não só por consulta Mas também por exames É uma quantidade Relativamente alta Então nós precisamos Fazer os mutirões E é o que a gente Está providenciando Pergunta Não, perdoe mais perguntas Tem mais uma Eu, eu É dia 26 de março O aniversário Da emancipação De Barueri O que você imagina Como presente Para a cidade Como presente Para a cidade Na verdade É o que nós queremos Presentear A Barueri É todos os dias Com bastante trabalho A gente montou Uma equipe competente Hoje as pessoas Que vão ao gabinete Quando não conseguem Falar comigo São atendidas Por uma equipe De pessoas Que realmente Tem sensibilidade Para atender Toda a população Da nossa cidade Nós estamos Nos desdobrando Os secretários Estão se desdobrando Para atender A população Da nossa cidade Então O que nós queremos Que Barueri Possa comemorar Dia 26 de março O aniversário Uma cidade melhor Uma cidade mais justa Onde a população Possa voltar A se orgulhar De morar em Barueri Não basta você Pegar índices Dizer assim Barueri está em primeiro lugar Aqui Barueri está em primeiro lugar Ali Só que na verdade Você anda pela cidade Você encontra ainda Inúmeras famílias Vivendo abaixo Da linha da pobreza E isso nós temos Que fazer um trabalho Para resolver O Jacques lembrou bem O Chico O que nós vamos fazer É investimentos No ser humano É melhorar a qualidade De vida da nossa população E o que é fazer isso? É melhorar a qualidade É da educação De qualidade É da saúde De qualidade É dar moradia Com dignidade Para as pessoas E esses são Os nossos objetivos principais Eu só tenho Para as pessoas Para as pessoas